Aqui é um resumo, um overview dessas etapas. A primeira seria ter uma meta, então para o RH estratégico uma meta. Ronaldo, eu ainda não tenho um plano de ação genérico para o RH. Não há problemas, porque quando eu falo aqui definir uma meta, ser conquistada, você pode definir qual é a sua principal dor hoje. Qual é a principal dor? Pode ser a alta rotatividade. Muito bem. Conhecido como turnover. Qual é o percentual do seu turnover? 6%. Eu ainda não sei, Ronaldo, mas aí precisa buscar que é um dos indicadores de RH. Legal, está 6%. Quer dizer, não está legal, mas está 6%. 6%. Está bom. Qual é a meta? Quanto que você quer reduzir? Bom, eu entendo, 6% me tira, são em torno de 5 pessoas por mês que acabam se desigando. Ou por pedido, ou por decisão da empresa. Está bom. Quanto que se impacta financeiramente? Bom, eu quero dar aí X valor. Eu quero reduzir isso no mínimo uns 50%. E quanto isso vai impactar no teu turnover? Qual é o percentual de redução? 3%. Ah, estamos falando de 3%. É uma meta. Ronaldo, até que o meu turnover, ele está legal. dentro do que eu venho acompanhando, ele até está controlado. Mas o meu problema é produtividade. Eu percebo que a equipe não entrega o que está no plano de ação, o que está na diretriz. O que é que eu... É uma meta. É uma meta. Então, você pode definir uma, duas ou três e assim por diante. Se você quiser começar, estabeleça uma, rode ela, faça um PDCA, coloque, depois verifique qual foi o resultado e siga. Então, a meta é importante. Depois, invista em planejamento para potencializar a sua estratégia. Planejamento, plano de ação, pode ser o 5W2H, aquela ferramenta simples, né? Por que, onde, como. E aí, eu costumo dizer, para o nível do Excel, funciona muito bem. Coloque quem vai fazer, quem vai estar à frente dessa meta, como ela vai ser feita. Vai precisar de investimento, porque daqui a pouco você vai precisar trazer um treinamento para essa equipe, para aumentar a produtividade. Então, o planejamento, para que você possa ir verificando se você está atingindo ou não essa meta. Perfeito. Seja um RH orientado a dados e melhor suas decisões. Uma das dores, né, os profissionais me fazem, assim, Ronaldo, eu vou em reunião e ninguém me ouve. Esse é o profissional do RH, né? Digo, e quem eles ouvem? Ah, geralmente é o pessoal do financeiro, de logística, etc. E por que você acha que eles ouvem essas áreas ou RH não? Você de RH não? Ah, não sei. Não dão oportunidade. Digo, será que não é porque eles têm números para apresentar? E muitas vezes nós do RH só vamos lá dizer, é, o pessoal não está ficando, a liderança não está treinando bem, não está faltando isso, se a gente tivesse uma sala de jogos. Mas cadê o número? E o indicador que mostra que, se fosse assim, seria melhor. Que X empresas estão fazendo isso e está tendo um resultado. Que em 2023 foram contratadas 300 pessoas, das 300, 50 não estão mais. Quanto que representa isso para a empresa? Qual foi o custo? Então, o... Essa questão a dados, ela é importantíssima. Inclusive para o próprio gestor. Eu já acompanhei tantas situações, pessoal, de melhorias após a implementação de indicadores. Coisas simples, por exemplo, me lembro de uma empresa, ela trazia funcionários de diversas cidades próximas. Num raio de até 150 quilômetros. Parece pouco, mas como ela estava localizada em volta de muitas cidades, então, ela tinha em torno de 15, 20 cidades, entre 15 e 20 cidades que ela tinha colaboradores. Então, tá. Isso é o custo, transporte. Então, eles começaram a mapear quais das cidades tinham menor taxa de rotatividade. Por localidade. Claro, porque, já trazendo o resultado desse dado, se uma cidade que está a 50 quilômetros, o meu turnover com as pessoas que moram nessa cidade é menor do que uma que está a 100, aonde que eu preciso focar nessa que está a 50 quilômetros. Porque a taxa de turnover é menor. Por exemplo. Qual é a faixa etária dos colaboradores que permanece mais tempo? Então, ela começou a fazer esse estudo e ser mais assertivo, inclusive no processo de seleção. Reduzindo problemas. E aí foi muito interessante, porque até então ela estava no escuro, só sofrendo com um alto turnover e alto bicicleteísmo. Então, dados é importante. Bom, a quarta. Investir em tecnologia para aprimorar recrutamento e seleção. Mas por que é só o recrutamento e seleção? É porta de entrada. E eu costumo fazer uma analogia. Se para a nossa casa não é qualquer pessoa que nós trazemos, a gente precisa criar um vínculo, entender que essa pessoa está apta, a empresa é a mesma coisa. Lá atrás não era assim, a gente contratava de qualquer forma, né? Mas hoje não. Sempre era para ter sido assim. Mas ter formas, né? De você fazer uma boa recontratação. Uma boa contratação. Quais serão os testes que serão aplicados? Se precisar do pacote office, será que um teste não seria interessante ser feito? Ou um teste lá no trabalho? Resumo. Processos para você fazer uma boa contratação ou pelo menos reduzir o risco. E não fazer a seleção no processo de experiência. Muitas empresas fazem a seleção no processo de experiência. Enquanto o microfone vem, deixa eu dizer para vocês o que é o processo no período de experiência. É assim, vamos contratar, coloca o rodando lá no setor, que aí na experiência a gente vê. Não, na experiência. É só para você confirmar se aquela ideia, aqueles atributos que você viu no colaborador, se de fato ele tem. E também, para ele verificar se a empresa é aquilo que ele imaginava que era. Então, experiência. Eu vou experienciar o ambiente de trabalho e a empresa, de certa forma, também vai experienciar o trabalho. Mas ele não é para poder fazer, dizer, não, deu certo, não, não é isso. Então, falando aqui do quinto item do RH estratégico, que é sobre a diversidade e inovação na empresa. Eu perguntava quantos colaboradores femininos e masculinos na empresa do departamento. O Adenilson colocava que na empresa dele, 50, 50. Perfeito? O que mais? Tem ideia quantos homens e mulheres no seu departamento? Se eu me amei também? Legal. Pessoal, eu pergunto isso. Obviamente, quando nós falamos de diversidade, não é só sobre sexo, se é homem ou mulher, qual o percentual de jovens ou de veteranos. Nós estamos falando aqui no diverso de forma geral. Por que que se tornou um assunto latente, quando nós falamos de RH estratégico? porque existem inúmeros, mas inúmeros indicadores que você pode pesquisar que demonstram que aquela empresa que investe em diversidade, ela tem um percentual de retorno muito maior. de fato. Inclusive, as grandes empresas colocam metas em relação à diversidade. Então, a diversidade aqui, sexo, orientação sexual, a questão da religião, o que a Silva comentou, inclusive, sobre profissionais de outros países, os estrangeiros. na minha cidade, por conta de todo esse movimento que acontece em alguns países vizinhos aqui, na América Latina como um todo, lá eu me deparo com profissionais estrangeiros, argentinos, venezuelanos, haitianos, e aí algumas empresas já começam a criar estratégias para poder gerenciar esse público da melhor forma possível. Inclusive, preparando a liderança para poder, de fato, fazer uma liderança assertiva com esse público. Então, diversidade de uma forma geral aqui é importante ter. Não como algo compulsório. Ah, vamos colocar X% de mulheres porque é isso que está acontecendo. Não. Aí nós vamos levar em consideração a cultura da empresa. A cultura tem que ser preparada também para isso. Olha, eu sempre gosto de chegar nas empresas, eu fazer algumas observações. Não é para levantar crítica, mas até para, caso seja possível, sugerir algumas coisas, caso seja possível. Mas se eu me sinto em uma mesa para tratar alguns assuntos com gerentes, eu logo olho a diversidade. Então, são dez gestores, eu tenho duas mulheres e eu não tenho só, de novo, nenhuma crítica, todos brancos e se no conteúdo do treinamento ou da gestão à diversidade, eu preciso tomar cuidado. Por quê? Porque eu vou falar de um tema que está muito distante da cultura da empresa. Então, qual é a tarefa? Levantar primeiro a importância do tema diversidade. E muito provavelmente, essa organização, a liderança também não está preparada para falar e para gerenciar o quesito diversidade. Então, aqui é uma mudança de paradigmas, mas é importante olhar. em um mundo onde cada vez você tem essa possibilidade de mobilidade entre os países profissionais, inclusive tem empresas no Brasil que contratam pessoas no exterior e vice-versa. Onde cada vez mais as mulheres estão indo para o mercado de trabalho, onde cada vez mais os jovens também estão sendo inseridos no mercado de trabalho, eu preciso pensar sobre isso. Então, diversidade, quinto item, e o sexto, treinos gestores para melhorar o engajamento e a propagação da cultura da empresa. Aqui é uma pincelada que nós vamos falar sobre liderança. Veja, olha só que interessante, o tema, quando a gente coloca aqueles gestores, eu estou falando também de todas as numeraturas, hierarquias de liderança. Pode ser o líder operacional, pode ser o coordenador, supervisor, não importa qual seja a nomenclatura do cargo, gestor, de forma geral. E por que eles precisam ser treinados para propagar a cultura? Bom, porque é ele que o colaborador vê como representante da empresa. A empresa, eu entendo que o colaborador ele separa, a empresa está aqui, mas é o líder direto que vai repassar para ele as diretrizes do dia a dia. Tenta aquela máxima, que os profissionais não pedem demissão da empresa, eles pedem demissão dos seus gestores. Não sei o que digo, mas são os números. Eu tenho uma, ela é uma conhecida advogada trabalhista. Trabalha com direito do trabalho. E, nesses dias, eu tinha uma dúvida sobre empresa terceirizada e estava conversando com ela sobre isso. Nós terminamos o assunto que era empresa terceirizada, e eu perguntei, como que estava o seu trabalho, a questão de quantidade, etc. E, depois, após a renovação trabalhista, meu trabalho reduziu bastante. Eu digo, como assim? Olha só que interessante. Há muitas críticas sobre a atualização da CLT, ou de alguns itens da CLT. Mas, uma questão que ela me explicou interessante, é que lá atrás, antes da atualização da CLT, quando o colaborador nesse formato seletista se desligava da empresa, muitos deles buscavam um advogado para requerer os seus supostos direitos. E, dentro da parte jurídica, qual era a responsabilidade da empresa? Ela tinha que, de certa forma, comprovar que o que estava solicitado naquela petição, naquela ação, era indevida. E, de fato, eu me lembro que era assim. Trabalhei nove anos como técnico do nosso trabalho, eu fui em muitas audiências, porque o ex-colaborador, ele colocava na ação que havia sofrido um acidente de trabalho. Porém, nos registros nossos, não havia nenhum registro de acidente de trabalho, nenhuma CATE registrada. Então, a advogada, ela me solicitava que eu fosse, porque se o juiz perguntasse, eu teria que dizer que não, que de fato não tinha nenhum registro. Muito bem. E, eu percebia que muitas vezes chegava num pré-acordo, ali na primeira audiência, eu já fui em audiência que o acordo foi de 300 reais. Pessoal, não era nem o valor do combustível, das horas de deslocamento, não era nem o custo do papel. mas por que isso? Aí, ela me explicou que agora, caso, o colaborador, o ex-colaborador, ele pode entrar com a ação, porém, se for, se for esclarecido que o que era solicitado na audiência, na ação, era indevido, é ele que arca com as despesas da ação. Isso fez com que houvesse muito menos pedidos. E ela levou uma questão interessante, disse, Ronaldo, sabe o que acontece? A maioria das ações era por vingança. Então, a importância que é o treinamento da liderança. Não basta você ter todos esses quesitos implementados se a liderança, que é o embaixador, que é o que leva a marca da empresa, não tiver treinado. Porque é ele que vai conduzir o colaborador no dia a dia. que é o treinamento